Olá, meu nome é Elisabeth e nesse grupo eu fui convidada para conversar com as pessoas sobre uma coisa bem delicada nas relações étnico-raciais, que é palmitagem. Primeiro que eu considero que o termo palmitagem é um termo também estigmatizante, um tanto quanto preconceituoso e que se refere de uma maneira jocosa aos relacionamentos interraciais. Especificamente das pessoas negras, em especial dos homens negros, que uma vez tendo poder aquisitivo, por exemplo, jogadores de futebol e artistas que ganham espaço midiático, eles acabam por construir relacionamentos com companheiras brancas. E aí a gente entra numa conversa de que no mercado afetivo, das relações afetivas, a mulher branca seria então aquela valorizada, mas que ao mesmo tempo garantiria um valor social para esse homem negro, para esse companheiro negro. Então, não é incomum que nas relações os homens negros busquem, como as suas companheiras, mulheres brancas. mulheres brancas. O trabalho da Lia Weiner, o doutorado dela, que falou sobre o branco, o mestiço, o mais branco, revela, por exemplo, que um segurança que se considera branco, ele se sente um pouco superior às pessoas negras de maneira geral no relacionamento com as mulheres negras. Que uma mulher branca te dá como uma possível rejeitada, mais gordinha ou com um pouco mais de idade, quando ela chega em algum ambiente, ela tem certeza de que o homem negro vai se dirigir para ela. Então, o que que a gente tem nas relações que é complicado é que os homens, todo mundo que é negro acaba sendo tratado como pessoa inferiorizada. E a pessoa negra, quando tem algum poder aquisitivo, então busca uma pessoa branca no sentido de se valorizar. A explicação desse comportamento, além da Lia, além da Cida Bento, que fala sobre o pacto narcísico, a gente tem também o Fanon, que, aliás, primeiramente o Fanon, falando do pele negra, essas máscaras brancas, explicando pra gente como é esse comportamento da pessoa negra quando espelhado na pessoa branca. Então, é complicado porque tem uma distinção social e a discussão complexa que tem por trás disso, é quando as pessoas começam a dizer, não, mas o amor, o amor é igual, né, a gente ama quem a gente quer, ninguém pode definir quem a gente vai amar ou com quem a gente vai se relacionar, que as pessoas têm escolha. O que está em pauta não é a escolha, de fato, as pessoas têm a escolha, mas o que está em pauta é o motivo destas escolhas. E as escolhas afetivas, elas não são marcadas exclusivamente pelo fato de eu me interessar ou gostar de uma pessoa. as escolhas afetivas, elas são permeadas de uma série de outros requisitos sociais, econômicos, culturais e, no caso, quando a gente está conversando de palmicagem, o requisito que perpassa esse relacionamento é a aparência fenotípica, é o pertencimento racial. Hoje, né, existe uma discussão que defende, inclusive, que os relacionamentos tornem-se cada vez mais afrocentrados. O que que é o afrocentrado? As pessoas negras se relacionem com pessoas negras. E aí, né, tenham também filhos negros e não filhos mestiços, que também é outro derivado dessa história, né, do relacionamento interracial dito palmitagem. que os filhos nascem mais claros, né? Essa forma de pensar é uma forma de pensar que deriva do período colonial, né? Então, de onde nascem os mestiços nos seus primórdios, né? da violência, muitas vezes, majoritariamente, da violência dos homens brancos contra as mulheres negras, que essas mulheres engravidam e daí nascem os mestiços, né? E não são relações de afeto, de relacionamento, né? E divido com vocês aqui a história da minha avó, que ela era chamada, em Araxá, de mulatinha, né? Minha avó, minha bisavó, desculpa, era chamada de mulatinha. Então, a mulatinha, por quê? Porque ela era filha do fazendeiro com uma negra e eu demorei muito tempo para saber qual era o nome da minha bisavó, porque todo mundo me dizia, a gente vai, minha mãe me dizia, a gente vai na casa da avó mulatinha. Que não é o resultado de uma relação monogâmica, respeitosa, estruturada, como se espera, né? No universo das mulheres brancas. Então, quando a gente tá falando da palmitagem, a crítica, que comumente se estrutura, ela vem no sentido de apontar que as pessoas negras, no momento em que elas têm algum poder econômico, se interessam por pessoas brancas e, por outro lado, as pessoas brancas, no momento em que sabem que as pessoas negras têm algum poder econômico, também assumem esse relacionamento que em condições, em outras condições, ele não seria possível. Por quê? Porque, do ponto de vista afetivo, as pessoas negras carregam os estigmas não desejados. O que são estigmas, esses estigmas não desejados? A cor da pele, o cheiro, o aspecto estético, e que não seriam pessoas interessantes pra andar com elas na rua, né? E mesmo uma vez esses relacionamentos estruturados, no interior deles, a gente vai encontrar problemas. Problemas hierárquicos, de relação de poder, enfim. A palmitagem é uma coisa que está entre nós. Não vejo que tenha um fim, mas é importante que as pessoas reflitam porque existe essa escolha, porque existe este privilegiamento das pessoas brancas nas relações afetivas, tornando o mercado afetivo bastante exíguo para a população negra. O resultado deste comportamento, que outras pessoas vão conversar nesse grupo, é que nós temos mulheres negras sozinhas, homens negros pobres sozinhos, e talvez nós pudéssemos, com outros comportamentos, construímos um mundo diferente. Espero ter ajudado um pouquinho nessa nossa conversa. Muito obrigada e até breve.